Música Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. O assunto de hoje é Diferença entre Judas e Pedro. Quando eu era criança, nós tínhamos o costume de, na Santa Feira Santa, fazer a amaliação de Judas. Mas o que Judas fez para ainda agora passar por essa destruição? Ele, negando a amizade que Jesus lhe tinha, o traiu, entregando-o à morte. Veja o evangelho da missa de hoje, que fala alguma coisa sobre essa cena. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. E enquanto estavam comendo, ele disse Digo que, certamente, um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um ao outro Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Ai, daquele que trai o filho do homem, melhor seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou Sim, é você. Realmente Judas errou muito, muito gravemente E se enforcou Pedro também errou Mas Pedro se arrependeu Chorou seu pecado E declarou seu amor a Jesus Ora, todos nós também cometemos pecados Passamos como Pedro Voltemos sempre arrependidos Nos confessando e confiando no perdão de Jesus Amém Amém, aleluia